A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou a aplicação da bandeira verde para as tarifas de energia no mês de julho, sem complemento de cobrança na tarifa. A bandeira, que sinaliza condições favoráveis de geração de energia elétrica, será válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, a malha de transmissão de energia que cobre quase todo o território brasileiro. Verde é a cor da bandeira nas faturas desses consumidores desde 16 de abril passado, quando terminou a vigência da bandeira escassez hídrica, instituída pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética. Para os consumidores beneficiários da tarifa social, que não precisaram pagar a bandeira escassez hídrica, a bandeira estabelecida pela ANEL é verde desde dezembro de 2021. Já está disponível para consulta a atualização do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. O documento traz orientações sobre o manejo das mulheres quanto às infecções sexualmente transmissíveis. O protocolo também trata das questões relacionadas à prevenção, ao diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, especialmente da sífilis, das hepatites virais B e C e da infecção pelo HIV em gestantes e crianças expostas. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são documentos oficiais do Sistema Único de Saúde para estabelecer os critérios para o diagnóstico de uma doença ou agrava a saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e posologias recomendadas e o acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Outras informações no site gov.br barra saúde. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel. É notícia em dois minutos.